Bom, se você tá aqui nesse vídeo é porque você precisa aprender sobre os POPs, mais precisamente o POP de controle de vetores e pragas urbanas, não é mesmo? Então fica comigo até o final desse vídeo pra você entender mais sobre esse assunto e claro, não se esquece de já se inscrever no canal e deixar o seu like aí pra eu saber que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, tá? Se você já ouviu falar de POP, você sabe que esse procedimento operacional padronizado tem como objetivo, como o próprio nome já diz, padronizar operações. No dia a dia da manipulação dos alimentos, o nosso principal objetivo é minimização de riscos de contaminação. Então quando temos operações padronizadas, nós temos operações sendo feitas sempre da mesma maneira, independente de quem faça e com isso a gente reduz falhas e reduz riscos realmente de contaminação dos alimentos. Quando a gente pensa em pragas, nós temos dois tipos de controles dentro do serviço de alimentação. O controle preventivo, que é o controle do dia a dia, e o controle corretivo, que é o controle realizado por uma empresa especializada em controle de pragas que vai ser contratada pelo serviço de alimentação pra fazer o trabalho de monitoramento e aplicação de produtos pra eliminar as pragas, certo? Então, no dia a dia, nós vamos trabalhar com a prevenção, que é a higienização, organização e barreiras físicas. Vamos utilizar telas nas janelas, ralo sifonado com fechamento, batentes nas portas, cortina de ar, né? Tudo que for possível de ser instalado ali no estabelecimento pra evitar o acesso da praga ao local, a sua proliferação, o seu abrigo ali no estabelecimento, pra que ela não seja um contaminante, um perigo ali dentro dessa cozinha. Então, no dia a dia, nós vamos trabalhar com esses cuidados e também o estabelecimento precisa contratar a empresa de controle de pragas. Essa empresa, ela vai ter um trabalho ali rotineiro nesse estabelecimento e ela que vai dizer como deve ser feito o pré-tratamento e o pós-tratamento no local. Quais são os cuidados que devem ser tomados ali pra que o próprio processo de controle de pragas não seja uma contaminação pra cozinha. Então, esse trabalho não pode ser feito, essa aplicação desse produto não pode ser feita em horários de manipulação de alimentos, a gente tem que proteger equipamentos, utensílios. Então, a própria empresa vai dar orientações importantes pra que no dia do controle de pragas a gente possa tomar medidas de prevenção ali com os alimentos e com a estrutura do local. Então, no POP, nós vamos descrever essas operações do dia a dia, rotineiras pra controle de pragas e também como o trabalho da empresa de controle de pragas é feito. É importante que essa empresa comprove a sua aplicação, o seu trabalho ali dentro do período que eles vão com a sua ordem de serviço, com o seu comprovante de execução do serviço, que tem que ser arquivado pelo estabelecimento pra apresentação, pra fiscalização sanitária quando necessário. Então, esse POP tem o objetivo de padronizar as medidas adotadas pelo local para a prevenção e o controle das pragas. As pragas são contaminantes, elas não podem estar presentes na cozinha e todo o serviço de alimentação precisa adotar medidas preventivas e corretivas para ter esse controle de pragas no local. Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, clicar no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos pra você. E se você deseja aprender mais sobre como elaborar os POPs, como trabalhar com os POPs em serviços de alimentação, aqui embaixo eu vou deixar na descrição o nosso curso POP, pra você conhecer, né, esse curso online, aprender a elaborar POPs, ser modelo de POPs pra usar nas suas consultorias e se capacitar nessa área. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá! A gente se vê num próximo vídeo.